Olá galera do nosso canal, bora turminha do nosso canal, Nando do Nordeste, me encontrei aqui pessoal, saída pra Solânia, bem próximo aqui pessoal, ginásio aqui do conjunto Benjamin, terminei o vídeo aqui bem próximo ao ginásio, fiquei cabido com essas fumaças ali daquela casa, não sei se é numa casa, não sei, olha deixa eu ver se eu consigo dar o zoom aqui pra vocês Olha E bem aqui na frente, ó, nesse povoado aqui, tem umas pessoas olhando ali, curioso, as pessoas curiosas, assim como eu, tô aqui gravando pra vocês, uma imagem mais bonita, olha Aqui do conjunto Benjamin, olha Olha É o que cara? É, vai ser o jeito de dar uma passada por lá, ver se tem alguma rua ali pra nós se aproximar, ver o que tá acontecendo pra entregar aí pra vocês Olha o tempo pessoal, totalmente fechado, ó Olha E aí pessoal, quando vocês vieram aqui, aliás, quando você saiu daqui Tinha bastante casa, tava assim urbanizado, como agora nesse exato momento, ó, vocês estão vendo aqui Pois é pessoal, abraçamos juntos, fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Obrigado.